Mais um acidente de trânsito que deixa uma vítima fatal aqui no estado do Rio Grande do Norte Fato esse registrado na madrugada desta quarta-feira na cidade de Barauna, mais precisamente na RN 015 Acidente esse do tipo colisão motocicleta com bicicleta As informações constam que era por volta das 2 horas e 30 minutos da madrugada Três homens estavam em uma motocicleta andando em zigue-zague de um lado para o outro Então na rodovia ali, no caso na RN 015 Quando vieram a colidir com a vítima que estava então em uma bicicleta O homem então não resistindo a gravidade dessa pancada que acabou sofrendo Ele foi a óbito naquele local A vítima foi identificada como Valdemiro Cirino de Moura Ele estava então na bicicleta durante a madrugada Quando acabou sendo então vítima dessa colisão motocicleta com bicicleta As informações que chegam ainda para a imprensa mostram que a pessoa que estava conduzindo a motocicleta Juntamente com os demais que estavam nela Acabaram se evadindo daquele local não prestando socorro à vítima A equipe do ITEP aqui da cidade de Mossoró se deslocou para esse acidente de trânsito Com vítima fatal e também a equipe da delegacia de plantão Nós conversamos com o delegado Dr. Alex Wagner E ele traz mais detalhes sobre esse acidente que deixou uma vítima fatal Um acidente está colisando uma moto com uma bicicleta O ocupante da bicicleta faleceu no local Possivelmente os condutores já mortam Que a gente tem notícia de que eram três Que estavam na moto Honda Pop Vieram na contramão e colidiram com a pessoa que estava na bicicleta E o senhor que estava na bicicleta veio a falecer no local Quando chegaram a ser o risco da moto? Quando a gente chegou no local não só estava a vítima no chão E a moto também estava no local ainda Mas os condutores da moto que estavam na moto não estavam no local Não temos essa notícia Até porque a gente não conseguiu encontrar eles Então posteriormente pode ser que vamos ver o que eles vão dizer aí A equipe do ITEP realizou todo o procedimento de perícia Ali naquele local onde aconteceu o acidente E fez a remoção do corpo da pessoa de Valdemiro Cirino de Moura Até a sede do ITEP no bairro Nova Betânia Que mostrou para exames de necrópsia Onde posteriormente o corpo será liberado para sepultamento A delegacia de polícia civil vai também investigar o caso Verificar como aconteceu toda a dinâmica desse acidente E procurar também as pessoas que estavam nessa motocicleta Que acabaram não prestando socorro à vítima